Olá, meus alunos do sexto ano. Hoje eu vim aqui porque nós vamos estudar noções de coordenadas geográficas. Bom, para estudar coordenadas, nós precisamos de algumas noções. Então, eu chamo a atenção de vocês nesse mapa, onde nós vamos perceber que está demarcado os hemisférios. Nós temos aí o hemisfério norte e sul, que é demarcado, é dividido, considerando a linha do Equador, que é essa linha em azul, e o hemisfério leste e oeste, que é dividido, considerando a delimitação do meridiano de Guinness. Então, a partir dessas noções, eu chamo vocês para esse esquema, onde nós vamos ter os paralelos, que são linhas demarcadas paralelas ao Equador. Nós vamos ter cinco paralelos importantes. O Equador, o Lópico de Câncer de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antrático. Só que a linha do Equador é o paralelo mais importante, que vai dividir a Terra em hemisfério norte e sul. Também podemos chamar o hemisfério norte de setentrional e o hemisfério sul de hemisfério peridional. Bom, os paralelos, eles vão definir as latitudes. Então, nós já sabemos que a latitude são distâncias em graus definidas a partir da linha do Equador, que é o ponto zero. Então, aqui nós já podemos dizer que latitude é norte ou sul. E ela vai ter uma variação, zero grau até 90 ao extremo norte e zero grau até 90 ao extremo sul. Então, nós vamos ter latitude baseada na linha do Equador, sendo norte ou sul, com a variação de zero a 90, tanto para norte quanto para sul. Do mesmo modo, nós vamos ter aí os meridianos, que são definidos pelo meridiano principal, que é o meridiano de Gwensh. Esse meridiano vai dividir a Terra em hemisfério leste e oeste. Hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Os meridianos, eles definem a longitude, que são a distância em grau baseada no meridiano de Gwensh. Então, nós temos aí longitude, leste ou oeste. E há uma variação de 180 graus para leste e 180 graus para oeste. 180 mais 180, 360, que é a cintura à medida da circunferência da Terra. Bom, agora você não pode mais dizer que não sabe o que são sistemas de coordenadas. Por quê? Coordenadas são a combinação de todas essas informações. Então, a latitude e a longitude vão se cruzar nessas linhas imaginárias, que são as coordenadas geográficas, linhas imaginárias traçadas pelo globo, que vão, no seu cruzamento, definir um ponto específico na superfície terrestre. Vamos exercitar? Então, observe, por exemplo, aqui o ponto D. O ponto D, qual é a latitude? Aí você segue a linha horizontal, nós vamos ter 80 graus. Professora, a latitude do ponto D é 80 graus, correto? Ainda não, porque nós precisamos saber se esse ponto está a norte ou a sul da linha do Equador. Então, nós sabemos que o ponto D, ele está a 80 graus. Está acima da linha do Equador, então nós dizemos que esse ponto está ao norte. A latitude do ponto D, 80 graus de latitude norte. Terminamos? Não, porque o sistema de coordenadas é a combinação entre a latitude e a longitude. Então, qual seria a longitude desse ponto D? Então, nós temos aqui a linha vertical, que é a longitude 140 graus. Esse ponto está a leste do meridiano de Grinch ou a oeste? Então, nós temos ponto D, 80 graus a norte e 140 graus a oeste do meridiano de Grinch. Pronto, definimos aí algumas noções de coordenadas. Mas não para por aí, eu gostaria de apresentar para vocês uma dica, né? Que seria o aplicativo GFRA. Nesse aplicativo, você vai ter muita oportunidade de exercitar o sistema de coordenadas. Você mira o alvo e ao mirar o alvo, ele vai aparecer um sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas, tem uma bolinha que representa as coordenadas. E você vai escolher qualquer lugar na superfície que você queira determinar o sistema de coordenadas latitude e longitude. Quando você determinar, você vai travar a cena. Quando travar a cena, esse alvo vai congelar e aí você vai descrever qual é a latitude e a longitude desta localidade. Fácil, né? Então, muito obrigada pela atenção. E eu gostaria que vocês soubessem que latitude ok, longitude ok. É hoje que aprende coordenadas de uma vez. Até já! Um beijo, tô com saudade!